e aí gurizada beleza estamos aqui no mar da china tá ligado a terceira missão do battlefield que voltamos com coletáveis todo mundo no modo fácil porque a outra que eu tava fazendo acabei não terminando aí voltou do zero certo eu tô aqui no modo fácil mas só para pegar o dog tag e as armas são três dog tag e três armas certo certo que saímos aqui direto aqui ó que você tava certo e mostrar pra vocês de novo esse é o quarto que o hacker sai tão dormindo vocês vim direto vão chegar no corredor antes aqui ó antes dos caras falando vem aqui pegar o dog tag beleza a primeira dog tag volto com vocês aí o gráfico tá muito show de bola certo é depois eu vou cortar no vídeo aí para gente tá adiantando beleza e aí galera depois você entrar no barco certo vocês vão vir normal que eu estivesse pegando o caminho para achar porra da porta e na frente aí eu como eu disse essa área para entrar aqui certo você vem aqui ó a primeira arma está aqui ó e 90 certo que a 90 marotinha continue procurando para quem é na beira você ouvir o barulhinho né a dog tag iria piscando ali ó seu lado esquerdo nossa mas que dificuldade da porra é ter uma지막 tá três braço de jogador da GRE tá antes gravando o barulhinho é banho Demorei um pouco, acho que eu acabei esquecendo Vou botar duas dog tag agora Vou botar uma dog tag e uma arma, certo? Assim que você pegar as duas, você sai fora daqui E aí, galera? Assim que você chegar ali no barco, que tal? Vocês entram aqui, ó Tem uma 12, certo? A SPA 12, certo? Essa aqui é a... Vamos lá, confirma, é a terceira arma Só vai faltar uma dog tag Beleza, já já a gente volta E aí, galera, beleza? Caraca, mano, eu peguei, acabei coletando aqui sem querer Eu tinha uma dog tag e esqueci de filmar Então, rapazes, vai ser aqui, ó Foi se o Kokovi que lá sofre os acidentes, tá? Bate a nave, certo? Você vai vir andando até esse helicóptero aqui, ó Certo? No helicóptero A dog tag vai estar aqui, ó A dog tag vai estar aqui, ó Nesse banco Espeitada, beleza? A última dog tag aí do... Do coletáveis aí do... Mardan, China, certo? E galera, e se você gostou Deixa o seu like, seu favorito Se inscreve no canal E... E até mais Certo, galera? Passa pro seu amigo aí que comprou o Beto E ver teu filho aí, ó Serve tanto pra PS3, PS4, Xbox One, né? Xbox 360 Beleza? Valeu, valeu Fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau